São 12 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer a informação sobre os agentes que foram presos tentando entrar com celulares na cadeia. Foram 10 envolvidos, 10 envolvidos e a Polícia Civil conseguiu desarticular essa quadrilha. É destaque de polícia que a gente vê agora. Ao todo são 9 agentes e um ex-agente da empresa que administra os presídios no Amazonas, a Humanizare. Alex William Alves Monteiro tentou entrar na manhã desse sábado na unidade prisional do Puraquequara com 11 celulares e mais 300 reais. Ele delatou os companheiros dele, falou que um outro era responsável por receber o material, recebia o dinheiro. Ele fazia contato com um ex-agente que já trabalhou lá, que fornecia droga e arma quando eles precisassem. Hoje foi flagrado o celular, mas a gente tem indício de que ele já entrou com armas, com drogas. Alex confessou que passaria pela revista com os celulares sem ser impedido, porque os agentes já sabiam do esquema e iam colaborar. Os celulares iam ser levados para internos da Galeria 5 do Presídio. Além de Alex, outros dois são acusados de entrar com materiais ilícitos. E seis funcionários são suspeitos de facilitar a ação criminosa da UPP. O ex-agente da empresa também é acusado de participar do esquema. A gente tem muito indício de que existe facilitação e estamos trabalhando para evitar o máximo. No celular do agente foram encontradas conversas com detentos que iam receber os aparelhos. A polícia vai ouvir os presos para continuar as investigações. Ele faz apenas parte dessa organização. Se constituir essa organização, a gente analisar legalmente se está constituindo essa organização, ele faz parte dela, mas não um dos líderes dela. Segundo a polícia, Alex recebia 500 reais por cada celular que levava para os detentos. E que por trás da quadrilha tem um chefe que organiza o esquema. A gente precisa ver qual é o vínculo dessa organização, qual é o tamanho dessa organização, se de fato ela está ligada ou não a facções. Então tudo isso vai demorar em um inquérito policial bem detalhado. As investigações continuam para encontrar mais envolvidos nesse caso. Que coisa, né? Um homem foi preso depois de estuprar, tentar estuprar, né? Uma adolescente de 17 anos. Ela foi supostamente estuprada por um colombiano e aconteceu na praia da Ponta Negra. Quem traz os detalhes para a gente na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, olha só. Um colombiano identificado como Fred Alanchandrei Dávila, de 37 anos, ele foi preso neste domingo, acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos aqui na praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A vítima relatou que estava na água quando o acusado a pegou pela perna e introduziu a mão dentro do short dela. Márcia, ela disse que estava conversando com dois amigos e não viu o homem se aproximando. Ela disse ainda que, ao perceber o ato, gritou e saiu da água. O homem foi até a mesa onde ela estava com amigos e ficou gesticulando o que tinha feito. Ela e os amigos denunciaram um homem para o guarda municipal, que fez a detenção do suspeito e o levou para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A adolescente foi encaminhada para realizar o exame do corpo de delito no Instituto Médico Legal e o homem foi autuado em flagrante por estupro. Ele será encaminhado já para a audiência de custódia e vai responder pelo que ele fez. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Com toda certeza ele vai responder pelo que ele fez. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que roubava condomínios de luxo. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela agora é a Marquilze Pereira. Marquilze. Márcia, vários materiais foram apreendidos, joias, celulares, outros aparelhos eletroeletrônicos e essa quantidade aí de moeda venezuelana. Segundo a polícia, esse grupo que foi preso agia em condomínios de luxo. Eles assaltaram pelo menos cinco aqui na capital e agiam geralmente entre duas e quatro da madrugada. Eles entravam nas casas, todos vestidos de preto. Isso dificultou um pouco as investigações. Segundo a polícia também, eles agiam em casas que ficavam dentro dos condomínios, mas próximas ali a áreas de mata. Um dos integrantes desse grupo está foragido. Um também já foi morto próximo à cidade universitária lá em Iranduba. E o que a polícia sabe é que podem existir aí outras vítimas dos carros que também foram apreendidos. Marquilze Pereira parou agora. A da Marquilze Pereira, com toda certeza, quando quadrilhas assim são desarticuladas, com certeza eles já cometeram outros assaltos e aí vai caber as vítimas procuradas. Ela vai ser especializada em roubos, furtos e defraudações para poder dizer o que foi que aconteceu e principalmente fazer o boletim de ocorrência. Diretor, tem mais uma última informação. Um homossexual foi assassinado lá no Santa Luzia, na zona sul da cidade. A suspeita é de latrocínio, foi encontrada dentro da casa dele. A gente vê aí que olha ele ainda com vida. Você está acompanhando aí, acho que era cabeleireiro, né? A gente está trazendo. Foi morto a facadas na madrugada de hoje. E a família, a casa estava toda revirada. Você está acompanhando aí as imagens e outras informações, inclusive sobre a rebelião de Barreirinha. Você vai acompanhar às 6h20, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Fica ligado. Agora, 12h29. Vamos lá, rapidamente, fazer o nosso agora premiado de hoje, Bolo da Vovó Tereza, o inconfundível sabor caseiro, viu? A gente vai lá para Nossa Senhora de Fátima, exatamente. O inconfundível bolo caseiro. Atenção. Alô? Bolo da Vovó Tereza, o inconfundível bolo caseiro. Beleza! Ganha o valor melhor que eu. Quem está falando? Edilane. Edilane? Deus? Edilane? Isso. Edilane, fala com a nossa produção. Muito obrigada por ter ligado e vir buscar o bolo hoje até às 5h da tarde, viu? Tem que vir buscar hoje. 12h30, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais aqui no feriado, dia de elevação do Amazonas na categoria de província. A gente vai estar aqui trabalhando, viu?